E aí, gurizada, é mais um Gordo Geek Gamer na área, trazendo pra vocês aí, pessoal, a parte final do jogo do Mad Max, que foi sensacional pra mim, um grande jogo, achei bem legal, vocês vão ver aí essa perseguição que eu tô gravando, na verdade, e em cima do que eu já fiz, né, pessoal? Eu achei bem legal o jogo em si, a qualidade gráfica tá excelente, as condições de combate também são legais, no início eu demorei um pouco pra pegar o jeito, aí depois eu realmente, vocês vão ver aí que eu peguei o jeito do jogo, aí esse é o arpão que vocês podem tirar a roda, vocês vão habilitando no jogo vários armamentos, ó, e aí vocês vão parando os carros dos inimigos, vocês vão equipando o carro, botando espinho, botando... A camuflagem, ó, fazendo muita coisa no carro, bem legal pra deixar ele upado, passa do motor V6 para o V8, deixa o carro bem upadão mesmo, esse arpão trovão aí é bem legal, ó, parece uma bazuca, na verdade, explode o carro de primeira, é bem interessante o jogo, valeu a pena, e aí é o chefão do jogo lá do início do game, claro que vai ser um spoiler aí o final, quem não quiser ver, né, mas eu vou fazer pra mostrar pra vocês aí. Um acalibre 12 bem legal também que ele tem, não matou ele ali, mas foi show de bola, foi um bom tiro. Eu tentei emparelhar ali, pra pegar eles, ó, tu pode pegar o arpão e puxar o carro, ó, tentar levar o carro junto, desequilibrar o carro do inimigo, muito legal esse carro, ó, só que loucura o chef ali, o chef ali em cima, quase que eu fui, se eu vou na frente ele me explode ali. Tentei ver se dava pra furar os pneus, não deu, e vou pra porrada. E sempre tem mais veículo, né, não quis atirar na porta, porque na porta só arranca a porta, né, aí ó, que foda, cara, eu tiro no pneu, muito legal. As explosões, na verdade, durante a perseguição, é show de bola, né, tu vê, tu vê isso também na característica do filme, do, no, no, no filme do Mad Max, né. Eu tava conversando com o pessoal, Natália, amigos meus, que já tava falando, né, do filme, como o jogo se parece realmente com o filme, né. Quem viu o último, quem viu os anteriores também, da década de 80, vai lembrar bastante desses elementos. Claro que esse elemento do arpão aí, isso aí é tudo de agora, né. Aí o que acontece, eu tava perseguindo ele, né, isso aí eu gravei na íntegra, né, pessoal, não, não, não fiz nada, eu nem sabia o que fazer. Eu li ali, ó, tem que atirar na lateral, então, na lateral do caminhãozinho, caminhãozinho, né, um baita caminhão desse, com o arpão, pra tentar arrancar ali as partes, ó, vocês vão ver o que eu vou fazer agora, ó. Aí tirei ali, ó, aí ali tem uns barrios explosivos, né, aí vocês tem que atirar, obviamente, naqueles barrios ali. Nossa, olha só que legal o efeito do fogo, né, no deserto, tá, ó, meu, eu achei sensacional realmente o jogo, vale a pena, é uma dica que eu dou pra vocês aí, quem conseguir comprar o jogo, compro o que tá valendo, quem gosta de um jogo assim, bem ação, fogo, tiroteio, fora que tem a luta fora do carro, né. O meu primeiro gameplay, na primeira hora que eu fiz, eu mostrei um pouco da luta, aí eu já tava tomando uma surra, olha lá, os caras começam a pensar. E a energia do carro tá ali embaixo, na direita ali, ó, tá ali um pouquinho, podia morrer. Só tem que cuidar pra vocês fazerem certinho, senão os caras detonam vocês, olha aí, ó. Eu tava com bastante, com bastante arpão. O cara emparelhou, mudei pra 12, ó. Isso ali. Ah, bati numa pedra. Agora, vou tentar jogar o arpão daquele lado esquerdo ali, ó, lado direito. Aí explodiu, show de novo. E esse boss aí é o boss lá do início do game, né. Isso que é legal, ele não morre, eu até pensei que ele morria com a motosserra na cabeça ali, mas ele não morreu do início do game. Depois ele aparece aí durante o jogo e tu enfrenta ele. Não, só no jogo, olha só. O caminhão ficou prestes a cair, olha só que loucura. E esse aí é o motor que eu botei, um V8. Ele é o penúltimo motor, tem um outro V8 também, que é mais potente ainda. Esse é o nosso amigo, né, que no início do jogo eu não entendi muito bem, mas ele é mecânico. E ele realmente arruma o carro. Quando o carro bate, né, ele vai lá e arruma. E o carro pra ele é tudo. E outra coisa, é legal que tu pode modificar também o personagem, eu não sabia que podia mudar, pode deixar ele barbudo, ele com um pouco menos de barba, ele com petróleo na cara, graxa na cara, com tinta também, spray na cara. Vai personalizando, vai personalizando o personagem, né, vai criando coisas novas. Bora, botando aquela roupa, a luva. No início do jogo tu não começa com isso, né. Ó, aí tu começa dentro do carro, olha só o cacertadão. Tu já era. Muito louco. Eu até achei que a Igor já ia acabar, olha só que loucura. Só dói o porrrozinho, ó. Eu até achei que o cara tinha caído. Mas na verdade, olha só que, olha só que foda, cara. Eu achei muito legal mesmo, pessoal. Nossa, o cara sai com o Interceptor. Pai, agora. O cara não tá, o cara é invencível, né, cara. Agora tu enfrenta um carro a pé, entendeu. Uou, quase. Tem uma que eu queria dar um tiro de doze, eu não sabia o que fazer, né. E aí eu fiquei pensando, puta, agora eu tô ferrado, eu vou ficar desviando. Esperar a gente passar, pra dar um tiro na roda, sei lá. Aí eu fui atropelado, ó. Ah, não, foi não. Teve uma que eu fui atropelado. Aí ele diz, ó, os arpões. Aí eu já fiquei ligado. Vou pegar uns arpões, ó. Aqui são os arpões que são explosivos. Pra jogar. Essa, essa ele tem muito lindo. Nossa. Era um time morrido, né. Raspou no ombro do... Eu viajei. E essa aí, agora é bizarro. Tô passei por cima do carro. Que mentira, cara. O jogo também dá uns shillings muito loucos de vez em quando, assim, mas... Nada que interfira muito. Agora foi o final aí, aí eu finalizei. Quem diria que Mad Max seria um grande jogo. Eu não esperava que fosse tudo isso mesmo, gurisão. Achei que o jogo seria bem mais... Como é que eu vou dizer? Pacato, não tão interessante, né. Foi tão interessante que eu até tô trazendo novamente pro canal aí que eu gostei mesmo, né. Desde o gráfico, a jogabilidade. Gostei da ação do game. A história é bem legal. Esse maluco aí, olha só. Olha só o que o cara usa, né. Olha o cinto do cara. Eu vou nem fazer comentários sobre esse cinto aí. Meu Deus do céu, que bizarro. Essa mitologia Mad Max realmente é bizarra, né. É uma coisa... Muito estranha. Olha só. Ele vai arrancar essa parte da motosserra, que aparentemente ficou na cabeça dele, entendeu? E aí ele não mexeu, né. Por isso que ele sobreviveu. Aí ele se ferrou. Tirou ali. Nossa, cara. Muito sangue. E durante o game, tu enfrenta também alguns outros chefes, assim, das outras gangues, né. Porque não é só uma gangue. Tem a gangue dos escrotos. Tem a gangue lá dos pontiagudos lá, que vivem nos subterrâneos, que são os escavadores. Então tem várias gangues no jogo, né. Não são só os carecas. É bem interessante isso. A variação de gangues, né. E o cenário também, que é gigantesco. Eu até comparei ele... Estava falando com uns amigos meus. Eu comparei ele bastante com o jogo Red Dead Redemption. Claro que o Red Dead Redemption, do Play 3, era de Vena West. Não tinha nada a ver com isso. Mas o tamanho do mapa, né. O cenário, inclusive, é bem parecido, assim. Ele botou a foto da esposa e da filha dele. E saiu com o Interceptor. No seu V8 a milhão. Então é isso aí, gurizada. Espero que vocês tenham gostado do final do jogo aí. Eu trouxe pra vocês. Eu tô tentando platinar ele. Tô quase fechando a platina dele. Vale a pena quem quiser platinar. É bem legal. Aconselho a vocês a dar uma olhada, que lá na loja da Revolution Store Games, esse jogo tá em primeira mão. Ele acompanha o Blu-ray do Mad Max 2. O jogo tá sensacional, como eu já falei. E vou trazer também mais vídeos, talvez, de alguns lances de perseguição, corrida do jogo no canal. Se inscreva se não são inscritos. Dê um like. E valeu, gurizada. Fui! Tchau! 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 E aí